Hoje é um grande dia para mim, para o pessoal do tribo, mas para mim, porque eles conhecem também. Uma pessoa que eu gosto muito, faz aniversário, fez ontem, é hoje aqui no Brasil. Eu vou cantar uma música em homenagem a essa pessoa que eu gosto muito, vocês vão entender. Quem roubou a sopeira de porcelana chinesa que a vovó ganhou da baronesa? Quem roubou a sopeira de porcelana chinesa que a minha vovó ganhou da baronesa? Foi o fim do mundo e nada adiantou dizer que lhe compraria outra E que eu também estava super apaixonado, caidinho por ela E nem a sua canção predileta, aquela valsa dos seus quinze anos ela quis ouvir Por favor, vovó Aonde estão aqueles lindos dias, vovó? Vire-se e me olhe, vovó Pois o mundo que eu conheci É diferente do mundo maravilhoso que você me ensinou É diferente do mundo maravilhoso que você me ensinou Não chore não, viu, vovó Não fique triste não, viu, vovó Pois eu vou sair pelo mundo afora Pensando sempre em você A qualquer hora Perguntando a um por um, viu, vovó Até encontrar Até encontrar Quem roubou A sopeira de porcelana chinesa Que a vovó Ganhou da baronesa Quem roubou A sopeira de porcelana chinesa E a vovó Ganhou da baronesa Vovó Vovó Essa música é em homenagem a você, vovô E a todas as vovó do mundo Vovó